Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, canal de estudo de computadores, minha vídeo-aula aqui é voltada para isso, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, estou com essa placa-mãe minha, que é uma placa-mãe da A7B600-X, é uma plaquinha muito boa, né? Para rodar PC retrô, usando a minha FX, que é uma FX 5200, né? Vamos lá, o problema é o seguinte, olha só o que acontece com essa placa aqui na tela, na tela eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá? Vamos lá, olha o que acontece com essa máquina, estou na BIOS, normal, beleza, vamos confirmar. Vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver se ela vai travar a FX 5200, beleza, até aqui, olha, travou. Agora ele travava na tela de System, agora já não trava mais, olha só, que loucura essa placa-mãe, né? É uma plaquinha muito boa, da A7B600-X, uma plaquinha da AMD do Socket 462, porque naquela época era um sucesso. Mas, está funcionando, está funcionando, olha só, maravilha. Deixa eu colocar aqui, vamos lá, vamos ligar essa placa aqui, é hora de nós ligarmos ela, né? Vamos ver se ela vai funcionar mesmo, vamos ver se essa guerreira vai voltar à vida, tá? Vamos lá, pegar um caboflete. Vamos ver se ela vai entrar pela cabeça daqui voltando à vida é uma satisfação enorme para nós, vamos lá. Eu vou ligar aqui, vou ligar o HD, tomara que funcione, tomara, meu. Essa plaquinha ficou parada um tempinho, eu até achei que ela não ia ligar mais, mas está funcionando. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá aí, ó, liguei, nada. Daqui ali, morre. Deixa eu ver o negócio aqui, ó, reconheceu o HD, beleza. Pode ver lá, o HIDER, o iDRIVER, o iDRIVER. Esse sistema de lag, de sketch A, esse 144N era comum, né? Naquela época, que a gente se trouxe mega, era comum. Vou usar a máquina essa daqui. O que a gente tinha essa máquina era comum, pessoal, comum. Eita, tempo bom. Volta pra nós, XP. o iDRIVER, o iDRIVER, o iDRIVER. Bom, pessoal, menos mal, né? Está funcionando. O que que eu pretendo fazer, pessoal? A única coisa que eu pretendo fazer aí é... É trocar, é formatar, né? Formatar. Formatar essa máquina aí, né? Formatar essa máquina aí, né? Formatar ela. Ou se ela vai matar a vida. Eu não vou dar um boot nela. Vou deixar ela pra formatar amanhã, né? Deixa ela pra formatar amanhã. A gente formata. Só tá uma bagunça aqui que vocês nem imaginam, né? Não quero nem mostrar pra vocês verem. Bagunça que tá esse quarto aqui, meu Deus. Eu vou desligar aqui, tá? Só mostrar pra vocês verem. O cachorro latindo essa hora, meu Deus do céu. Que eu vou só deixar no jeito amanhã. Amanhã eu vou dar um talentinho de formatação, tudo. Eu já pego cedo e já formato, né? Mas, tá aí, pessoal. Tá funcionando a máquina. Eu achava que ela ia dar um erro, né? Mas não apresentou nenhum tipo de erro. Pra mim ficou até melhor, né? A gente não quer desfazer de uma relíquia dessa aí. Que isso é uma relíquia pra nós, né, pessoal? Uma relíquia. A máquina tá funcionando. Só dar um botinha na máquina e já era. O vídeo fica por hoje aqui, tá? A gente fizemos um teste aqui. Eu ia mostrar aqui que ela tava travando. Mas, quando eu tiro a bateria, fiz o reset e a placa voltou ao estado original de fábrica. Beleza? Deixa aquele like e mais vídeos a gente vai tá trazendo pra vocês, pessoal. O meu canal é o Alexandre o Grande. Então dá lembrar para eu Zuha, e agora eu ia car pancanteつos. Obrigado.